Eu confesso pra vocês que eu não ia fazer isso, mas vocês me encheram de mensagens na minha caixa de entrada, no meu Instagram Aliás, me segue lá, arroba VitoriSui, pra eu abrir e mostrar pra vocês o que tinha dentro desse Mega CD E como aqui no canal, vocês não pedem, vocês mandam, então não teve jeito Vamos lá abrir e ver o que tem dentro do Mega CD Mini Bom, aqui vocês estão vendo o Mega CD e eu vou começar a abrir ele aqui pra vocês verem Esse tipo de easter egg me deixa bem intrigado, por causa do seguinte O lançamento do Mega Drive Mini e de todos os outros periféricos, incluindo o Mega CD Mini, foi dia 19 de setembro No dia 19 de setembro mesmo, já tinham me informado que tinham rumores de ter esse easter egg dentro do Mega CD Ainda era rumor, pra mim ainda era rumor dia 19 No entanto, vocês veem que no próprio dia do lançamento, as pessoas já tentaram descobrir, já tentaram abrir o aparelho E a pessoa que abriu e descobriu pela primeira vez, já propagou isso como se fosse um rastilho de pólvora A internet realmente foi uma revolução Vários jogos, nos anos 90, principalmente nos anos 90, ficaram com segredos escondidos durante anos Se fosse hoje, eu acho que não seria bem assim né Eu dei uma acelerada no vídeo, pra não ficar tão entediante E aí está A placa do Mega CD Peguei uma foto de um original pra vocês poderem comparar Eu não ia abrir o meu Mega CD pra mostrar pra vocês né Depois eu não ia conseguir fechar de novo e aí ia ser uma beleza E aí, o que vocês acharam? Vão fazer isso no Mega CD Mini de vocês também? Ou não? Só de eu ter feito, tá bom Fala aí nos comentários Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais